Isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na queda livre, vamos jogar a Natália agora da aeronave. E aí Natália, tá amarradona aí já? Tá preparada? É isso aí, de onde você veio? E aí André, tudo bem? Tá pronta aí? O que com o André é teu? Ah, isso aí, eu junto os dois. Deixa eu participar dessa foto aqui também. É isso aí, show. E aí, pessoal? Aí você já pode mandar peixe, fazer um join, coraçãozinho, que tá tudo na sua, tá legal? Vai aqui então, vamos lá. Bora. Vai aí, hein? Vai aí, por casa. Vai aí, pô! O que é isso? E meu dream é a flyover da rainha, so high E cada dia da semana, nós partimos Em a club, amamos com os modelos E cada noite, nós ramos com os modelos So high Chilin' como a vilão, diabólico de bonita Rockin' on that robot fashion, polis, get up off me Skinny jeans, it's up to the scene, I'm fine for forza coffee Lady in balance, I can skin the color toffee Chilin' and my man lost, you can call me love me And it's on to the next one, I think I can cross it And I'm so slipping, I'm spot pretty, I'm so slipping E aí, gente, você tá bem, meu irmão Que desculpa! Eu amei! Meus parabéns, tenha bem vindo a cada vez Eu amei! Super bem! Muito obrigada! Ai... É isso que faz! E aí, Joe, curtiu o passeio? Isso aí, parabéns! Parabéns! Que legal! Juntos os dois aí, ó! Juntos os dois! Juntos aí! Aê! Deixa eu participar aqui também! É isso aí! Nozes! Obrigado! Tchau! 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 Obrigado.